Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia, agora pra falar de esporte. Eu tô recebendo o Edson Castro após o feriadinho aí. Edson Castro, parece segunda-feira hoje, hein? Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos telespectadores. Parece segunda, mas ainda bem que é sexta, né? Ainda bem que é sexta. Final de semana já tá chegando novamente. Aí o feriado com alguns trabalhos, né? A gente esteve trabalhando aí na cobertura do desfile Farroupilha. Vocês também, né? Cobertura ao vivo. Enfim, estamos de volta aí pra trazer as novidades do esporte. Bom, nós temos muito pra falar do Atlântico, mas vamos começar falando do Ipiranga. O Ipiranga apresentou o volante Robson, é isso? Boa contratação, né? O Robson é um jogador bastante conhecido do torcedor Canarinho. Jogador que fez história aqui, né? Naqueles times históricos do Ipiranga, de campanhas muito boas aí no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Brasileiro. Está de volta. Fica, em princípio, até o final do ano, né? Vem com contrato até o final do ano. Vai estar na Copinha. E é um reforço importante pro Ipiranga que começa a brigar, a vislumbrar algo maior dentro dessa competição, que é a vaga na Copa do Brasil. Eu sei que você vai chamar um VT do Robson, mas até pra gente ir encaminhando, o William Ribeiro talvez não fique, tá? Isso é uma informação que a gente já teve. Conversamos com ele, inclusive. O William já disse que talvez não fique e que vai embora. Tem contrato só até segunda-feira. E a direção desconversa, né? A direção não fala sobre se ele fica ou não fica. Vão negociar com ele até segunda-feira, fazer uma análise e ver se ele continua ou não no Colosso da Lagoa. De qualquer maneira, a chegada do Robson é muito importante porque melhora extremamente o meio de campo do Ipiranga. Vamos ver então a chegada desse atleta, como é que foi. Te liga. Na tarde desta quarta-feira, a direção do Canarinho anunciou o retorno de um atleta bastante conhecido do torcedor do Ipiranga. Trata-se do volante Robson Luiz Lopes, de 26 anos, que está retornando ao Colosso da Lagoa. Robson estava atuando no América, do Rio Grande do Norte, e assinou o contrato com o Ipiranga até o final da Copa Vianney Carlet. O atleta esteve no Ipiranga nas temporadas de 2014, 2015 e 2016, com destaques para o título da Divisão de Acesso em 2014 e o Acesso para o Brasileirão Série C em 2015. Muito bem. E o Ipiranga tem jogo nesse fim de semana, né? Tem, tem jogo nesse final de semana. Tem jogo domingo, às 13h30 da tarde, em frente ao Atlético Carazinhense e precisa vencer, né? Porque, olha só, o Internacional fez 9x0 no Atlético ontem, no feriado, e agora é o seguinte, o Inter é o líder do grupo. O Inter conseguiu passar o Ipiranga em gols marcados, em saldo de gol, e aí agora o Internacional assumiu a liderança do grupo A, o mesmo do Ipiranga. Então o Ipiranga precisa vencer o Atlético no domingo e precisa fazer saldo também a partir de agora, porque senão pode perder a sua condição de líder da chave. Para você imaginar o jogão, então, o Inter ontem fez 9x0 no Atlético e é esse mesmo Atlético que o Ipiranga vai jogar, né? E a informação de que o Atlético tem o seu goleiro reserva machucado e o seu goleiro titular foi expulso ontem. O que fazer agora? Tanto é que o jogador de linha terminou como goleiro diante do Internacional. Eita, eita gaúcho, velho. Bom, agora vamos mudar de assunto, vamos falar de Atlântico. Olha, mudou toda a tabela ontem, foi um pânico geral, o pessoal estava se perdendo. O Atlântico aí terminou a fase de grupos, sei lá, de pontos da Liga Nacional e o Atlântico já tem definido aí o seu adversário, é isso, Castro? Exato, o Atlântico já estava definindo que ia terminar em terceiro lugar, né? Isso ele já tinha definido na rodada anterior, quando perdeu para a CBF. Faltava definir a 14ª colocação, a gente tinha feito uma projeção de que a Sueva, Marreco ou Tubarão poderiam ser os adversários das oitavas de final, os principais candidatos, e deu a Sueva. A Sueva acabou ganhando e subiu para a 14ª colocação, a Sueva é o adversário do Atlântico nas oitavas de final. Volto a dizer, não é o melhor dos adversários, seria muito melhor enfrentar o Tubarão. Mas também a Sueva enfrenta alguns problemas de ordem técnica nesse ano, o Atlântico é superior, a gente fez uma análise inclusive na reportagem publicada no portal ontem à noite, o Atlântico venceu a maior parte dos confrontos que fez contra a Sueva esse ano. A Sueva a gente sabe que deu uma reequilibrada agora do meio do ano para cá, inclusive chegando na semifinal da Taça Brasil, onde foi eliminada pelo próprio Atlântico. Mas é um adversário um pouco mais cascudo, principalmente na questão clássico, aquela coisa regional, aquela rivalidade regional que tem entre a Atlântico e a Sueva. Mas é um adversário, não tem muito o que escolher, o Atlântico não tinha mais como mudar a sua posição na tabela e acabou ficando aí na terceira colocação para enfrentar a Sueva. Não temos datas definidas ainda para os jogos, mas os playoffs já estão aqui definidos. Já estão definidos. A gente tem o Joinville, que ontem venceu e acendeu a liderança da primeira fase, importante essa liderança, só que, por um outro lado, a liderança do Joinville deixou o Atlântico num chaveamento até a final de enfrentar a CBF. E se isso acontecer, o jogo, a decisão será em Carlos Barbosa e não em Erechim. Então aqui do lado do chaveamento do Atlântico, não está muito complicado para chegar à semifinal, porque passando pela Sueva vai ter Jaraguá ou Minas. São equipes que dá para vencer, dá para passar de fase. A maior preocupação, ela se refere aqui em cima, onde a CBF é muito provavelmente ampla favorita diante de todos os adversários que estão aqui com a CBF, vai enfrentar o Tubarão, depois tem Copa Grill numa provável semifinal, mas aí, lá nas quartas de final e lá na semifinal, se o Atlântico quiser ser campeão, vai ter que provavelmente eliminar a CBF. Claro, se a CBF chegar lá, a gente está fazendo uma projeção de favoritismo de Atlântico e a CBF para a semifinal. E no outro chaveamento, aí tem um pouquinho mais de complicação, né? Porque aqui a gente tem Joinville, Magnus, Corinthians e o Pato, todos no mesmo chaveamento. E aqui é o seguinte... Magnus e quem aqui? O Magnus e o Joaçaba. O Joaçaba aqui. Magnus e o Joaçaba. Eu falei, é a Schausse que eu não estava acreditando. É parecido, né? É parecido, né? É parecido. Eu falei, vou perguntar, né? O escudo é parecido, é. Mas ficou o Magnus e o Joaçaba, o Corinthians e o Fosso Catarata, o Pato e o Marré. O clássico das penas. O clássico das penas. Esse vai pegar fogo, né? Esse... É, e aqui não dá para dizer que o Pato é favorito, né? Porque lá é um clássico como Atlântico e a CBF aqui, né? Então não dá para dizer que o Pato é favorito. Mas de qualquer maneira, dos times, da qualidade técnica e do que vem jogando esse ano, a gente projeta muito aqui, ó. Joinville, Magnus, Corinthians e Pato. É mais do que a gente projeta desse lado. A CBF e Atlântico. Com uma sazonalidade aqui, brigando talvez aí, Copagril e Jaraguá. Então acho que é mais ou menos por aí. A chave do Atlântico ficou um pouquinho complicada por causa da CBF, mas de qualquer maneira se livrou de ter mais adversários fortes como ficou no primeiro chaveamento. Muito bem. Bom, vamos continuar acompanhando. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque nesse fim de semana tem dupla Grenal, tem Grêmio, tem Internacional em campo. E como é que vai a dupla aí? É, só para voltar aqui, Leandro. Nesse domingo o Atlântico joga pelo Campeonato Gaúcho, né? Não tem data definida das oitavas de final da Liga Nacional, mas o Atlântico enfrenta em casa a equipe do Uruguayanense nesse domingo pelo Campeonato Gaúcho. O Atlântico está na reta final aí também, na primeira fase. Ainda briga pela vice-liderança. A liderança é muito complicada porque a CBF conseguiu abrir pontuação. Mas o Atlântico ainda briga pela vice-liderança. O jogo é que horas? Cinco horas da tarde, isso, né? Está confirmado cinco horas da tarde para fugir um pouco do jogo do Ipiranga e fugir um pouco também do Internacional. Infelizmente ficou tudo junto, né? Muito bem. Bom, vamos agora falar então do Campeonato Brasileiro Série A. Como é que vai a nossa dupla? Exatamente. Nesse final de semana a gente tem o Internacional, um clássico, contra a equipe do Corinthians. O jogo é em São Paulo, às quatro horas da tarde, um dos principais jogos da rodada. Por quê? Porque vale também a liderança para o Internacional. Se vencer lá, ele pode voltar a ser líder. É importante que o Internacional vá sem a sua dupla de zaga titular. Tanto o Moledo quanto o Vitor Cuesta estão fora desse jogo. O Vitor Cuesta, inclusive, foi expulso na última partida. E o Inter vai então para enfrentar o Corinthians sem a sua dupla de zaga titular. O Grêmio, às 11 horas da manhã, enfrenta a equipe do Ceará. Um jogo um pouco mais fácil para o Grêmio, que deve ter uma equipe já bem mais estruturada em relação a que enfrentou o Paraná. Muito provavelmente alguns titulares também estarão nesse jogo do Grêmio contra o Ceará no domingo. O Grêmio, que se vencer, pode ascender aí até mesmo a terceira colocação, dependendo dos resultados da rodada. Dependendo do que acontecer com o Palmeiras, com o Flamengo, o Grêmio pode sim mudar de posição na tabela de classificação. Fica aí meio alerta também, porque o Atlético Mineiro está com 42 pontos. O Grêmio também não pode queimar gordura nesse momento, até para ir encaminhando de vez a sua classificação para a Libertadores do próximo ano, independente do que vier a acontecer com o Grêmio na Libertadores. O Grêmio que tem chance de ser campeão também ainda na Libertadores. Muito bem, você me trouxe a notícia que eu vou ter que trabalhar no domingo. Tem o Ipiranga e tem o Atlântico logo na sequência, mas por isso já foi essa informação de esporte. Eu só quero falar aqui também, a gente teve o jogo do Grêmio essa semana, que venceu o Atlético Tucumã, uma vitória importantíssima fora de casa. E a nossa colega Amanda, ela disse, Pô, você falou do Grêmio, agora tem que falar do meu Palmeiras também, né? E o Palmeiras acabou vencendo o Colo-Colo ontem, também fora de casa, abrindo vantagem assim como o Grêmio. Então nós temos aí os nossos dois principais times da Libertadores, os principais brasileiros, tendo conseguido vencer Palmeiras e Grêmio. O que acontece é o seguinte, está podendo pintar aí o adversário do Grêmio na semifinal. Por quê? Porque se caso o Cruzeiro confirmar a desclassificação diante do Boca Juniors, a Comebol vai forçar um confronto brasileiro nas semifinais. E aí o Grêmio enfrentaria o Palmeiras na próxima fase da Libertadores. Olha, seria o clássico dos clássicos. Aliás, Grêmio e Palmeiras já definiram muita coisa em termos de futebol nacional e internacional. Muito bem. Tá aí, vamos esperar por essa aí. São essas informações de esporte hoje? Isso aí, bom final de semana para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Bom fim de semana.